Porque, de fato, quando se trata de pele, falando aqui especificamente em manchas de pele, né? Uma coisa depende da outra. Quanto menos irritar a pele, melhor. Seja menos exposição solar, mas aí, gente, quando eu me refiro a menos exposição solar, seria aquela exposição, assim, muitas horas do dia, tá? Não é aquele pouquinho de sol que a gente precisa pegar, porque o nosso corpo precisa também do sol. Então, assim, é fora esse pouquinho de sol ali que o nosso corpo precisa. Eu me refiro realmente a banhos de sol, caminhadas no sol, enfim, sabe? Pegar aquele sol ali, tipo, sem culpa. E aí, quando vê, alguns dias, ou semanas, ou até meses, não sei, anos, a pele vem a escurecer. Claro que cada pessoa, ela tem o seu tempo. E manchas de pele não significa que vai dar em todas as pessoas. Tem pessoas que sofrem agressões mesmo na pele e saem sem manchas nenhuma. Ótimo! E outras não. Outras, o mínimo de sol, ou então, o mínimo de luz, assim, sem uma proteção adequada na pele, já tem escurecimento. É muito relativo, de fato. Por isso que o assunto aqui é, de modo geral, a nível de conhecimento mesmo, pra gente trocar figurinha sobre manchas de pele. Aí, como eu tava falando antes, né? Quanto menos irritar a tua pele, melhor. Seguindo, seja por exposição solar, seja, então, em frente ao computador. Se tu trabalha com o computador, assim como eu, ficar horas na frente dele, procura usar boa proteção solar e reaplicar essa proteção. Sempre quando tu for usar um protetinho de pele, tenha certeza de que ele é específico pra tua pele. Pra que não venha ocorrer ali uma irritação. As pessoas que estão querendo aí iniciar o procedimento de microagulhamento em casa, ou até mesmo em uma clínica, tenha certeza primeiro de que a tua pele tenha boa cicatrização, tenha certeza de que tu vai cuidar da pele, tanto ali no pós-procedimento e ao longo dos dias também. Outra questão também é quando alguém faz um tratamento para clareamento de pele. Tá ali tratando a pele com alguns ácidos e, por algum motivo, nota que no meio do caminho não tem um bom resultado, ou não tem um resultado mais rápido, ou ainda não tem aquele resultado que gostaria de fato. Porque quando a gente trata manchas de pele, a gente quer um resultado, assim, instantâneo. E, infelizmente, não tem. E aí, essa pessoa tá ali tratando a pele, né, pra clareamento, e chega num determinado ponto que começa a colocar mais ácidos sem prescrição, ou então aplica a esfoliação mais do que uma vez na semana, ou até mesmo quando a pele já tá machucadinha por conta de ácido mesmo, assim, esfolia. São atitudes, gente, que irritam a pele e que realmente pode ter um efeito rebote. Às vezes a gente acha, ai, eu usei tal ácido e tive um efeito rebote. Ok, isso acontece bastante, a gente sabe. Mas também é preciso se atentar de que como que essa pele foi tratada. Qual sabonete que foi usado foi esfoliada de mais ou de menos? Como que foi a proteção solar? Como que foi a exposição à luz? Quando eu me refiro à luz, é luz direta. É luz aqui da minha casa, do meu computador, da televisão e tudo mais. Não apenas a luz solar. Então são coisinhas bem específicas mesmo, que podem passar despercebidas no nosso dia a dia e ocasionar, então, o escurecimento da mancha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.